Complicado, às vezes há estes pequenos problemas. E ele está ali e tem puma na cabecinha. O Vegetta diz, olá, advogado, Santi. Advogado, não. Não gosto muito. Isso para... não, não. Está tudo. Está tudo bem. E contigo, Vegetta? O que tens feito? Ainda andas atrás das bolas de cristal, do lado do dragão. Passa BG's. Olha cá se está uma boa sugestão, Vegetta. BG's. Temos como sugestões para amanhã. BG's. LMFAO. Vamos ver. Acho que sim. O Paulo de Braga diz, olá, Santi. Olá.